Aos seus jogadores, à equipa técnica e à sua direção. Agradecer à minha equipa técnica, o Foutre e o Filipe. Muito obrigado por os dois. Ao meu staff, Zé Manel, Sr. Joaquim e o Souza. Obrigado também, os três. A estrutura do Marlinense, nomeadamente ao nosso Presidente. Esta subida também é para ele. Muito obrigado. Aos pais do juvenis, pelo apoio prestado. A vocês também. Muito obrigado, pais do juvenis. Aos pais da equipa dos iniciados, há. Mais uma vez, muito obrigado também pelo apoio. Eu sei que vocês estão aí. E para finalizar, um grande abraço e o meu muito obrigado ao enorme BIE.